Fala, meus queridos filhotes! Tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo? Como sempre, vamos começar mais um dia com alegria. De antemão, eu quero agradecer pelo carinho que tenho recebido de todos os filhotes. Muito obrigado de coração, tá? Agradeço a todos. Bom, engraçado, né, gente? Estava vendo esses aí, esses... Estava repensando aí, né? Essa pandemia, esse isolamento todo. Deixa a gente com uns negócios meio estranhos, né? Eu detestava andar descalço. Não, eu tinha pavor de andar descalço. E hoje eu só ando descalço, né? Eu só vou lembrar de colocar o sapato, ou o tênis, ou o chinelo quando eu entro no carro. Quando eu tenho que ir pra algum lugar, mas fora isso, eu tô descalço. E tô adorando, né? Isso que é bom. Bom, mas não é isso que vamos falar, né? A gente vai tá iniciando aí mais uma rotina. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer mesmo, que eu tenho que pegar roupa ali embaixo, no baral. Tenho que lavar a garagem. Tenho que fazer um papá. Eu já tenho arroz e feijão pronto, então vou fazer uma carninha com cerveja. Se der, eu mostro um pouquinho pra vocês, pra vocês verem aí como é que eu lanço tudo, tá? Então, acompanhe mais um dia aí da nossa rotina diária. E pra variar, eu esqueci, toca aí os novos inscritos e toca aí os velhos inscritos, né? Todos são os filhotes, né? Então, filhotes, acompanhem o vídeo e já não esquecem, já senta o dedão no like. Acompanhe aí um pouquinho da gente de novo, tá? Beleza. Fiquem com o vídeo, meus queridos. Fala, meus queridos filhotes, tudo bem com todo mundo? Começando o mesmo dia, com alegria. O dia já começou há muito tempo, porque agora já são uma rotina de duas e quatro, né? E os cachorrinhos estão ali latindo, né? Eu estou preparando aqui um papazinho bem gostoso, que eu vou lavar a garrafa, porque tá com toda sorte. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz de almoço aqui. Não vou mostrar a receita não, tá? Porque eu já falei que o nosso canal não é de receita. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Pera aí. Olha lá, filhotes, estou fazendo uma carminha aqui. Uma carne, é... Como é que chama de cozinhar, né? Aí ali eu coloquei os temperozinhos, né? A pessoa pode pôr lá. Aí a pessoa pode pôr o que ela queira, né? Eu coloquei chimichurri, páprica, pimenta, sal, enfim. Coloca o temperinho que quiser lá, tá? Faça a sua carne normalzinha. O segredo todo pra esse negócio ficar, ó, uma delícia. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha o que é. O segredo todo é essas duas latinhas aqui, ó. O que é isso aqui, Valdinei? Isso aqui é uma cerveja saborizada de morango. Então, ao invés de eu colocar molho ali, eu vou colocar as duas latinhas de cervejas de morango. Já piquei aqui também a batata e o tomatezinho. E vou fazer uma couve já, tá cortadinha ali. Arroz e feijão a gente já tem pronto. Então vai ficar supimpa a comidinha de hoje. Vocês viram? Eu tô conversando com vocês, mexendo aqui no fogão. Carninha, que delícia. Nossa. Ontem eu já tinha feito um feijãozinho com bacon. Fiz um arroz com brócolis. E a carninha que eu tô fazendo, que eu vou cozinhá-la agora, né? Como eu disse, tempera o dia, se vocês quiserem lá. E o segredo todo, a cerveja de morango saborizada. Então, ao invés de eu colocar o molho, né? Massa de tomate, essa coisa. Quando tiver fritinha, a gente joga aquelas duas latinhas de cerveja. Tampa. Espera ali uns 20 minutos. Depois eu jogo a batatinha, né? Que tá picada e o tomatezinho. E depois é só correr com alegria aí, ó. Papá. Então hoje o papá vai ser o arroz, o feijão, a carninha que eu tô fazendo, né? Na cerveja. A cor vizinha que já tá cortadinha ali, bonitinha. Vou fazer também, que vai ficar bem gostoso. E assim que eu terminar aqui, eu vou lá pra fora pra lavar a garagem, porque os cachorros hoje fizeram a festa lá. Então é isso aí. Depois que vocês viverem, eu vou estar lá na garagem. Lembra que eu disse o lance da... Não é telepatia, volte nele. Como é que é o nome mesmo? Do teletransporte. Isso. Lembrei. Nós vamos nos teletransportar para a garagem. Que eu vou lavar lá, porque tá musco. Então aguenta as pontas aí, tá? Já que eu disse pra vocês que a gente ia ser teletransportado para a garagem. Mas o teletransporte vai aguentar um pouquinho, que eu quis mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo a cerveja que eu disse? Olha lá. Ela é de morango. Então eu coloco duas. Olha lá. Coloco uma. Pego a outra. Coloco também. Agora, deixo na pressão. Deixo na pressão lá um pouquinho, né? E daqui a pouco eu abro para colocar as batatinhas. Então é isso aí. Agora sim nós vamos para o nosso teletransporte, tá? Olha lá que bonito. Como ficou. Vejam. Agora nós vamos para o nosso teletransporte. Agora sim. Se queríamos ser teletransportados para a garagem. Estamos aqui na garagem, né? Então tá uma bagunça, gente. Nossa. Vou nem morçar pra vocês. Porque tá uma verdadeira bagunça. Os cachorros hoje bateram o recorde na bagunça toda aqui. Engraçado que a minha acerola deu bastante acerola, né? E olha ali o que eu descobri ali. Deixa eu pular aqui. Ó. Deu aqui mais três. Aqui. Olha que bonitinho. Tá vendo? Aqui e aqui. Olha lá. Aqui. Que bonitinho. Vamos ver se tá pronto. Hum. Que bocinha. Nossa. É muito docinho. Não fala de boca cheia, Paulo Gine. É só os educação. Gostei. Ó. Calma aí. A sementinha. Boas. Três sementinhas. Que que eu vou fazer? Eu vou jogar ali no vaso mesmo que nasce. Tá cheio de pedrinho ali. Nasce tudo ali que eu pranto. Vamos pegar mais uma. Olha lá. Tá gostosa. Aqui eu vou pegar essa aqui. Olha aqui que beleza. Olha. Grandona, né? Engraçado que já deu muito aqui. E eu não sei porquê. Se esmoide. Ó, agora que eu tô vendo. Tem umas verdinhas aqui também. E o pé de... Ai, meu Deus. Como é que chama isso aqui? Ah, esqueci. É. Como é que chama isso? Amora. Lembrei. Aqui, ó. Pé de amora que tá lá em cima. O maior que eu. Ele também deu uma amora também que tava carregadinho, carregadinho. E é tudo um vaso, né? Engraçado, né, gente? Um espetáculo, ó. Eu vou lavar minha garagem aqui. Não falo de boca feia. Eu vou lavar minha garagem. E converso com vocês na volta, tá bom? Aguenta aí. Não tem beijo, que eu não tô me despedindo de ninguém. Aguenta aí. Se eu trocar de mão, que não deu aqui. Gente, o negócio não quer descer lá, não. Não quer, a gente vai conversar. Não me entregou, né? Só acabar de comer. Aguenta aí. A sementinha, como eu disse, simplesmente joga ali. No vasinho. Pra nascer mais. Bom, então agora é isso mesmo, gente. Eu tenho que trabalhar. Porque já tá tarde. Já são, acho que, duas e meia, mais ou menos. Hoje é quinta-feira, dia. Vinte e cinco, eu acho. Acho que é isso. Vinte e cinco. Então, vinham passando aqui. Então, pode ser que dê interferência, tá? Então, vocês já sabem. Se deu alguma interferência. Além dos cães, né? Que vocês viram. Tem dia que eu não consigo nem atender. Telefone aqui. O cara é gritaria. Então, deixa eu trabalhar. Aí, depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu ir lá. Olha lá. Parece que ele não vai subir, não. Só tá um pouquinho agora, um pedacinho. Vou tentar dar um zoom pra vocês verem. Isso. Isso. Aí. Tá vendo? Que lindo. Parece que ele não vai subir, não. Porque tá um tempo de chuva, olha. Olha que lindo ele lá. Lindo, né? Muito bonito. Lindeza. Lindeza de Deus, né? Isso aí. Vamos continuar aí a nossa rotina. Bom, filhotes. Cansado? Claro. Óculos embaçados, né? Engraçado, né? Vocês vêm voltando todos os gandaiados, né? Quando eu tô... Eu acho que só vem eu mais ou menos bonitinho ali na live, né? Que eu já tô mais bonitinho, com o cabelo arrumadinho, né? Mas como eu disse, eu nunca vi ninguém colocar aquela roupa, pentear o cabelo e tal pra... Faxinar. Pelo menos eu não conheço, né? Então, assim, olha, filhotes. Já terminei aqui. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Pra cá. Vamo pra cá, pessoal. Deixa eu ver. Dá pra vocês verem o chão? Vamos lá. Dá, né? Já tá limpinho. Essa mambaia já aguei. Tudo limpinho aqui. Já passei também. Um paninho lá dentro. Aproveitei, né? Já passei um paninho lá dentro. Tô sentindo um cheirinho da carne que eu pus. Eu vou ter que ir lá ver como é que tá. Pra me colocar agora a batatinha, né? Aí, claro, né, gente? Vamos lá. Já fui lá embaixo. Já apanhei também o cesto de roupa. Olha aqui. O cestão de roupa aqui. As toalhinhas dos cachorrinhos. Isso aqui é pra passar. Que depois eu vou ter que passar, né? Também, pra variar. Mas não é hoje que eu vou fazer isso, não. Porque tá bem tarde. Já são aí umas... Por volta de umas três e pouquinha. Agora a gente vai papar, então. Então eu vou lá. Porque o cheirinho, ó. Hum! Tá vindo aqui. Daquela carninha que eu fiz com cerveja. Lembra? No início lá do videozinho que eu tava mexendo lá na cozinha. Então é isso aí, filhotes. Eu vim aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Porque o Valdinei gosta muito dos filhotes dele. Né? Então é isso aí, queridos. Ó. Deixa eu trocar de mão. Então é isso aí, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Já não esquece de dar um joinha. Aí! Viu, filhotes? Joinha no vídeo. Não esqueçam. Tá? Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Eu tô lendo nossos comentários carinhosos, tá? Quero agradecer de coração. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai ficar por aqui. Por quê? Deixa eu trocar de mão de novo. Por que a gente vai ficar por aqui? Porque o Valdinei já está com fome, né? O Valdinei já está com fome. Então eu vou papar lá, meus queridos. Então é isso aí. Amanhã a gente posta mais alguma coisa da nossa rotina. Beleza? Então, ó. Beijo no coração. Fiquem todos sempre muito abençoados. E com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Fui. Olha lá o cachorrinho lá. Fui. Deixa eu trocar de mão. Senão eu não vou. É isso. Agora dá pra mim. Então, filhotes. Fui, tá? Tchau.